Eu conheci o Jean-Christophe em 1985, fiz a minha primeira viagem profissional, tinha terminado a graduação em 1984, fiz a minha primeira viagem a Paris para visitar o Adriano Duadi e no primeiro dia que eu encontrei com o Adriano ele me disse você aproveita essa semana em Paris indo a todos os seminários, segunda-feira tem isso, terça-feira tem aquilo, etc, fez uma programação completa e eu passei a semana assistindo todos os seminários e fazendo aquilo que o Adriano me mandou, que é conversa com todo mundo. Passamos a semana fingindo que eu era Carlos de Paulo e conversando com todo mundo. E guardei o melhor para sexta-feira à tarde, o seminário Michel Hermann na Código de Politecnique. Por coincidência o Michel não estava lá nesse momento, estava viajando no México e quem estava dando o seminário era o Jean-Christophe, eu não sabia. Eu encontrei com ele, conversei e depois tomamos o trem de volta juntos para Paris. Ele morava na época, na cidade, em Paris. Depois disso eu voltei a encontrá-lo várias vezes, visitei o Jean-Christophe em Paris no ano de 1991, passei uma semana no gabinete dele e posteriormente, eu acho que em 2002, ele passou um mês, aliás, eu passei um mês no gabinete dele, mês de dezembro, e ele por alguma razão aqui no INPA ficou dividindo a parte do gabinete comigo também, numa época em que já estava começando a trabalhar no tema que eu vou comentar brevemente, e isso me deu a chance também de ver de perto como é que o Jean-Christophe funcionava. Ele estava trabalhando em temas que eu vou mencionar, mas para fazer o trabalho que ele queria fazer, ele tinha que entender o assunto em profundidade. Então, ele dedicava tempo a analisar, fazer continhas, um trabalho de formiguinha que alguns de nós são importantes demais para fazer, o Jean-Christophe fazia. Um dia surgiu aqui no INPA com uma folha de papel enorme, onde ele estava gradualmente escrevendo a primeira classe de Rosi que não coincide com a classe de Rosi generalizada. A classe de Rosi é um grafo, e essa primeira classe de Rosi que não coincide com blá blá, tem mais de mil vértices. E o Jean-Christophe estava calculando cada um deles e colocando por quê? Porque ele queria ver essa classe de Rosi olho no olho, e já tinha um teorema provado que ela existia, mas ele tinha que vê-la, e isso envolvia uma folha de papel. Esse era o jeito. Se vocês entrarem na página, no texto que foi escrito, na Imagem de Matemática, pelo Sylvain Crovisier, tem um facsímil, umas notas do Jean-Christophe, todas organizadas, certinhas. Essa organização refletia uma organização mental dele, que era realmente impressionante. O meu título que eu propus para hoje tem duas expressões-chave, intercâmbio de intervalo e fluxo de tais-murda. Intercâmbio de intervalo se explica em cinco segundos o que é que é. Fluxo de tais-murda vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou tentar fazer isso também. Então, o intercâmbio de intervalo, intervalos, é uma aplicação do intervalo nele mesmo, que preserva a medida de Lebeck, preserva o comprimento, e tem um número finito de pontos de descontinuidade. Então, existe um certo número de pontos. E em cada um desses intervalos delimitados pelos pontos, a transformação preserva a medida de Lebeck, e, portanto, é uma translação. Esqueci de dizer que F deve ser uma bijeção também. Então, você tem intervalos A, B, C, D. Em cada um deles, a transformação é uma translação. Digamos que envia o intervalo A aqui, o intervalo B aqui, por exemplo, o intervalo C aqui, o intervalo D aqui. A escolha da combinatória é razoavelmente arbitrária, e a propriedade importante é essa, que em cada um dos intervalos de continuidade, a transformação é uma translação. Se você quer definir, dar essa transformação, você precisa dizer qual é a sequência de intervalos com que você começa, a ordem, e com que você termina. Isso é a primeira informação que você dá, a informação combinatória sobre como os intervalos são intercambiados, e também o comprimento dos intervalos. Claro que essa anotação aqui tem um pouco de redundância. Nós poderíamos, na primeira linha, pelo menos, eu poderia fazer a seguinte convenção. Vamos convencionar que, na primeira linha, os intervalos são sempre rotulados com letras em ordem alfabética. E aí não precisa mais colocar a primeira linha. Colocaria só a segunda. De fato, era isso que era feito antes de Jean-Christophe Eucos. Só que, como parte desse processo de entender o tema em profundidade, Jean-Christophe observou que a inversa de uma... uma observação óbvia, que a inversa de um intercâmbio de intervalos também é um intercâmbio de intervalos, e, na hora que você faz uma convenção como essa, que na linha de cima vai ser sempre em ordem alfabética, você está quebrando a simetria da inversão do tempo, com prejuízo para a sua anotação. De fato, eu creio que, atualmente, todo mundo usa a anotação que foi introduzida pelo Jean-Christophe dentro desse espírito. Então, as situações de intercâmbio de intervalos estão relacionadas com uma porção de situações em dinâmica e não só em dinâmica. Por exemplo, se você considerar um campo de vetores, um fluxo, numa superfície preservando área, e considerar as transformações de Poincaré, as transformações de holonomia entre duas seções transgressais, essas transformações de holonomia são transformações de intercâmbio de intervalo. Elas estão relacionadas com várias outras coisas na teoria da superfície de Riemann, na teoria de Teichmüller, etc. Mas eu quero, sobretudo, aqui, por razões que ficarão claras mais adiante, fazer a seguinte observação. Elas estão relacionadas também com o conceito que o Wellington já discutiu aqui, que são as rotações do círculo. A saber, se você considerar uma transformação de intercâmbio de intervalos só com dois intervalos, AB, o que você faz é... A única coisa interessante que você pode fazer é permutar esses dois intervalos, trocá-los de posição. Essa transformação aqui pode ser... Se você identificar os dois extremos do intervalo 0 e 1, e escrever, ao fazer a identificação, transformar o intervalo num círculo, a transformação que você obtém é a transformação que envia esses dois intervalos, assim. Ou seja, é a rotação. Nesse caso aqui, embora exista um ponto de descontinuidade no intervalo, esse ponto de descontinuidade desaparece quando você passa para o círculo e você tem uma rotação. Então, essa é uma ideia-chave a manter é que transformações de intercâmbio de intervalo são uma generalização da ideia de rotação do círculo. Eu acho que isso foi um dos pontos importantes na... na razão pela qual o João Christoph se interessou pelo estudo dessas transformações. Deixa eu falar um pouco sobre semelhanças e diferenças, um pouco sobre a dinâmica de intercâmbio de intervalos. E para evitar fazer alguma... fazer afirmações, obviamente, falsas, eu tenho que começar por separar, introduzir a seguinte noção. Nós dizemos que a transformação F é redutível se... quando você escreve a combinatória foi possível separar as linhas em dois pedaços foi possível escolher um certo subconjunto inicial da primeira linha e um subconjunto inicial da segunda linha com o mesmo número de elementos de tal modo que aqui apareçam as mesmas letras. Por exemplo, A, C, E, B, D, E, A, C, D, B. essa transformação é redutível porque você usa as mesmas letras aqui e aqui. Redutível porque nesse caso você pode separar o intervalo em duas partes que a dinâmica em cada uma delas, o comportamento em cada uma delas é independente. Então, a partir daqui eu vou sempre supor que F é irredutível. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, Kine observou que em 1975 que F é minimal minimal significa que todas as trajetórias são densas no intervalo. Todas as órbitas são densas no intervalo exceto para um conjunto finito, um conjunto inumerável de valores de λ. E, de fato, ele conjecturou que mais do que minimal a transformação de intercâmbio de intervalo seria, no caso das rotações, por exemplo, o conjunto inumerável de rotações excepcionais são os racionais. São rotações racionais, rotações irracionais são minimais. Ele conjecturou que seria verdade o mesmo substituindo minimal por unicamente ergódico, que significa que existe uma única medida em variantes e que, de fato, é uma propriedade muito mais forte. Alguma forma dessa conjectura sobreviveu, nesse formato ela não é verdadeira, mas sobreviveu o seguinte teorema provado por Maser e Witt. Isso aqui é 1975. Isso é 1982. Maser e Witt provaram que F é unicamente ergódica. significa que existe uma única medida, uma única probabilidade em variantes e essa probabilidade é necessariamente a medida de Lebesgue, porque, por definição, a medida de Lebesgue é em variantes, para quase todo para quase todo o lambda. Quase todo o vetor lambda. Aqui o tempo todo eu estou supondo que fixamos o alfabeto, o número de intervalos do intercâmbio, fixamos a combinatória de maneira irredutível e então temos que F é unicamente ergódica. E, mais recentemente, o Arthur e o Giovanni Forni em 2007, se não me engano. Até aqui, a teoria dos intercâmbios de intervalo é parecida com, parece uma generalização natural da teoria das rotações, porque para rotações também é verdade que toda rotação irracional é unicamente ergódica e os irracionais constituem quase todo o número. O teorema do Arthur e do Giovanni mostra que é de fato uma diferença importante. F então, CF é transitiva e não é uma rotação. Então, ela é fracamente misturadora. eu não vou tentar definir aqui o que é fracamente misturadora, é uma propriedade mais forte do que a ergodicidade e, nesse contexto, é uma propriedade bastante mais forte porque nenhuma rotação é misturadora, nenhuma rotação é fracamente misturadora. então, o teorema mostra que é uma diferença fundamental quando você passa do caso da rotação para transformar o intercâmbio de intervalo mais gerais. Bom, eu soube há alguns minutos a propósito que o William Vitch também faleceu esse ano recentemente. Ele foi uma das forças dessa teoria ao longo de muitos anos. Uma observação aqui é que há um teorema do Catoque bem mais simples, bem mais soft que diz que intercâmbio de intervalo nunca são misturadores. Portanto, de certa forma, essa propriedade de mistura fraca é o melhor que a gente poderia esperar. Eu não sei muito bem por que que o John Christoph se interessou pelo tema, mas eu suspeito fortemente que a relação com as rotações foi uma das motivações, certamente não a única, mas uma das motivações principais. E é uma sorte para mim que o Ednton já discutiu aqui as questões relativas de difeomovismos do de difeomovismos do círculo e, em particular, a questão da conjugação dos difeomovismos do círculo a rotações. Você pode colocar a mesma questão agora no contexto de intercâmbio de intervalo, que tipo de transformações são dentro desse mundo aqui, são conjugadas, e o primeiro passo para fazer isso, o primeiro passo na direção de discutir o tipo de temas que o Ednton mencionou há pouco, nesse contexto, é estudar a equação de homologia. A equação de homologia é uma equação funcional. Você tem uma transformação no espaço, no caso aqui é o intercâmbio de intervalos, e você tem uma incógnita que é uma função real, ou complexa, que é dado, e essa é a incógnita, e a questão que você quer a equação é a equação U composta F, é dada também uma função e você quer resolver a seguinte equação, U composta com F menos U igual a F. Você quer saber em que condições existe solução, em que condições existe solução para essa equação, e para aplicações é importante também relacionar a regularidade da solução com a regularidade dos dados de F e de Φ. A equação é antiga, mas ela tem um papel importante na teoria de rotações como um passo inicial, típica, bom, essencialmente a equação de homologia é uma espécie de linearização e a equação de conjugação. A equação de conjugação aqui, do jeito que o Edito escreveu, seria o seguinte, H composta F é igual a rotação de ângulo alfa composta com H. No caso de conjugação de um difeomorfismo do círculo a uma rotação. Se você no lugar de tentar resolver essa equação não linear, começar por linearizá-la, você obtém algo muito parecido com a equação de homologia e a vantagem é que ao tentar resolver a equação de homologia você pode encontrar num contexto, isso é uma equação linear no incógnito U, você pode encontrar aqui obstruções, eventuais obstruções à solução da equação não linear. Então, nesse contexto aí, temos um teorema eu fui olhar há pouco o Mertz Ainete para saber quanto o João Christophe tinha trabalhado nesse tema, são cerca de seis ou sete artigos, a maioria é em colaboração com o Stefano Marmi e alguns também com o Pierre Moussá. E era nesses temas que o Jacques Christophe estava trabalhando em 2002 quando se divertia fazendo classes de Rosi numa folha de papel bem grande. Então, o teorema é mais ou menos o seguinte, eu não vou tentar dar um enunciado preciso, é técnico demais para aqui, mas supondo que pi é irredutível supondo que λ satisfaz a mesma condição do teorema de Kine, que é uma condição muito suave porque ela só deixa de ser satisfeita num conjunto inumerável de valores de λ e também satisfaz o que eles chamaram condição de tipo Roth. De novo, eu não vou definir essa condição aqui, mas é uma condição da família das condições gilfantinas que o Anton mencionou há pouco, é um tipo de condição sobre os coeficientes do λ com um sabor semelhante ou das equações de condição de alfantina e o dado Φ da equação de homologia é razoável. Razoável significa absolutamente contínua que a sua derivada tem variação limitada em todo o intervalo e que a média da derivada é igual a zero para quem quer todos os y e deltas que é uma condição precisa, então a equação como lógica admite solução. e essa solução também é razoável. O teorema tem uma segunda parte que diz que se a função Φ além de ser razoável for boa, a solução também é boa. De novo, boa entre aspas envolve várias derivadas e como é que as suas derivadas se comportam se são absolutamente contínuas, etc. Bom, o ponto é que eu não enunciei o teorema direito. Eu tenho que ser um pouco mais preciso. Então, existe o razoável e existe um vetor indexado pelas mesmas letras da transformação de intercâmbio de intervalo tal que U composta com F menos U é igual a Φ mais K. Pensem nesse vetor K como sendo uma função que no intervalo A vale KA, no intervalo B vale KB, etc. No intervalo Z vale KZ. Ou seja, uma função que é constante em cada um daqueles intervalos de continuidade da transformação. Ou seja, o teorema não diz que existe solução. Pelo contrário, o teorema identifica um vetor de obstruções e a solução existe se e somente esse vetor é nulo. Mas, de um modo geral, existem D-obstruções à solução da equação com homologia e, portanto, também obstruções a qualquer tentativa de linearização. Eu creio que isso surpreendeu os autores na época e mais do que os autores porque não tem paralelo esse tipo de obstrução que aparece aqui é algo que é novo em relação à teoria das rotações do tipo de teoria que o Anton apresentou aqui. Bom, eu não vou definir essa condição do tipo Roth mas posso talvez dizer duas ou três frases sobre ela. As condições do tipo de ofantino podem ser relacionadas, podem ser expressas em termos da expansão do número em fração contínua. e essa condição do tipo Roth também é definida expressa em termos de uma espécie de expansão em fração contínua que é chamada renormalização de Rosi-Vitsch. A palavra renormalização também já foi usada pelo E, então antes não é o mesmo conceito de é a mesma ideia de renormalização mas não é o mesmo operador de renormalização é talvez um operador mais simples em todo caso é muito fácil de explicar o que ele significa eu vou exemplificar o que significa renormalizar uma transformação de intercâmbio de intervalo como essa aqui. você faz o seguinte você olha o lado direito do intervalo antes e depois do intercâmbio tem aqui o intervalo D e o intervalo A o D é menor que o A então o Jogger chamava esse aqui de perdedor e esse de vencedor você elimina o perdedor você corta o intervalo agora você ficou com um intervalo bem menor ou um pouco menor que tem A, B, C e aqui embaixo tem D, C, B você vai substituir a sua transformação F pelo primeiro iterado que está bem definido então por exemplo aqui no B por uma interação você vem para cá está bem definido você não faz nada o C por uma interação vem para cá está bem definido não faz nada mas o A é um pouco mais complicado um pedaço do A vem para cá esse aí você chama de A linha vem para cá e tem o outro pedaço que normalmente iria para cá para o pedaço que você cortou esse você tem que iterar de novo porque esse primeiro iterado não está definido iterar de novo como é que faz? isso aqui seria a posição do D que não existe mais e o D vem para cá então você tem uma nova transformação que é igual a F aqui é igual a F aqui é igual a F aqui e aqui é F quadrado F2 iterado duas vezes o único problema aqui é que você começou com o intervalo do tamanho 1 e agora ficou com o intervalo menor mas aí você faz um zoom afim que torna tudo isso aí do mesmo tamanho então aqui é uma aplicação que começou com uma certa combinatória e um certo vetor de comprimentos e terminou com outra combinatória e outro vetor de comprimentos já com o escalonamento para que o intervalo todo e isso é o operador de Rusevich esse é o operador da renormalização de Rusevich é um instrumento absolutamente fundamental em toda a teoria de intercâmbio de intervalo aqui por exemplo o pi era A B C D D C D A O pi linha é A D D B C C D C B A E claro que a essa altura eu posso jogar as linhas fora ali porque a escolha das letras é arbitrária então isso é o operador de renormalização e o que ele permite é você focar a atenção da dinâmica cada vez em domínios menores domínios menores no caso que o editor tratou é considerando vizinhanças do ponto crítico aqui é eliminando sucessivamente pedaços do intervalo e focando no complementar bom por que que eu estou eu não vou realmente usar vou ter chance de usar essa transformação mas eu quero introduzi-la para fazer a conexão com a segunda parte do título há várias maneiras de fazer isso mas a renomização do Rosi Witt me permite passar a falar sobre fluxo de Tachmuller também fazer um gancho para fluxo de Tachmuller para isso eu preciso introduzir antes a noção de superfície superfície de translação superfície topológica é uma variedade em que as mudanças de cartas são contínuas superfície diferenciável é uma variedade topológica modelada em R2 cujas mudanças de cartas são diferenciáveis superfície de Riemann é uma onde as mudanças de cartas são analíticas são lamorfas superfície de translação é uma superfície modelada em R2 por meio de cartas locais tais que as mudanças de cartas são translações essa é a definição mas a melhor maneira de entender é construir uma e um jeito rápido de construir uma superfície de translação é escolhendo um certo número de vetores eles tem que satisfazer algumas condições mas eu não vou explicita-las aqui eu estou considerando quatro vetores eu coloco assim e agora eu dou letras para cada um deles A, B, C e D e agora eu vou usar os mesmos vetores mas em outra ordem vou fazer um intercâmbio de vetores vou usar começo de novo do ponto de partida e agora eu uso primeiro o D depois uso o C em seguida o B e depois o A claro que quando eu faço isso eu termino no mesmo ponto usando duas vezes os vetores eu tenho uma curva fechada as condições que os vetores devem satisfazer são desenhadas para que essa curva fechada seja sem autointerseções e agora que você tem um domínio do plano limitado por esses dois N vetores você identifica os lados opostos todos nós já fizemos isso alguma vez quando ouvimos falar pela primeira vez do toro o toro modo usual de apresentar o toro como um quadrado com identificações é um caso particular em que você está usando só dois vetores um, dois e você identifica por translação os lados opostos o que eu estou dizendo é que a gente tem o direito de fazer isso com mais vetores mais lados e dessa forma você pode conseguir superfícies que são homeomorfas a qualquer superfície orientável essa aqui por exemplo eu vou deixar como exercício para vocês calcularem o gênero dessa superfície aqui não é o toro o que é que caracteriza essa superfície caracteriza o toro plano também são superfícies em que você pode definir uma bússola você pode definir a noção de para cima de maneira coerente porque mesmo quando você passa pelo bordo quando você passa daqui para cá há uma maneira contínua natural de estender essa bússola você tem um deslocamento paralelo bem definido em toda em toda a superfície a rigor não é em toda a superfície é um probleminha nos vértices mas eu não vou entrar nessa questão então o espaço das superfícies de translação o espaço das superfícies de translação é parametrizado é parametrizado por pela combinatória pela escolha que eu fiz do intercâmbio dos diferentes vetores pelo vetor lambda de comprimentos deixa eu mencionar se eu considerar aqui um eixo horizontal e agora que eu sei que eu tenho uma direção para cima bem definida eu fizer seguir o fluxo até voltar ao eixo horizontal se eu considerar a transformação de Poincaré do fluxo vertical associado a essa seção transversal horizontal o que eu obtenho é uma transformação de intercâmbio de intervalo as transformações de Poincaré do fluxo vertical são intercâmbio de intervalo de fato o que eu fiz foi considerar o intercâmbio de intervalo como transformação e fazer aquilo que a gente faz em dinâmica o tempo todo construir uma suspensão dessa transformação um fluxo cuja transformação de Poincaré é o intercâmbio de intervalo esse é o fluxo vertical nessa superfície então eu tenho os parâmetros da transformação de intercâmbio de intervalo e também os parâmetros as coordenadas do das coordenadas verticais dos vetores esse é o vetor lambda tau a lambda b tau b lambda c tau c etc eu acrescentei mais algumas dimensões aqui que são quando você faz uma suspensão você pode escolher a função teto da suspensão e é isso que esses tau representam em todo o caso o que eu estou querendo dizer é que o espaço das superfícies de translação é um espaço bastante razoável de dimensão finita parametrizado tem uma variável um pouco bizarra aqui que é discreta mas ela não é não é complicada e é parametrizada essencialmente por esses esses números aí então agora eu posso definir o que é o fluxo de taxa de taxa deixa eu avisar que esse não é isso que eu estou introduzindo aqui não é exatamente o fluxo de taxa que aparece nos livros de variável complexa um primo próximo mas não é exatamente o mesmo esse fluxo de taxa é o fluxo definido isso é definição definido é no espaço da superfície de translação pela ação pela ação do grupo diagonal o que eu quero dizer o que eu quero dizer com isso se você tem uma superfície de translação o que o fluxo o que o tempo t do fluxo faz é aplicar essa matriz na sua superfície aqui isso é uma dilatação aqui isso é uma expansão então no lugar dessa superfície aqui você vai ter uma superfície assim mais esticada na horizontal e mais contraída na vertical e claro que a primeira vez que eu vi isso eu achei muito sem graça porque um fluxo que faz isso não parece ter uma dinâmica muito interessante ele comprime na vertical expande na horizontal o que a gente pode dizer de interessante sobre isso o que acontece é que o espaço das superfícies de translação não é a mesma coisa que o espaço dos polígonos eu estou explicando como é que o fluxo age representando uma superfície de translação por meio de um polígono mas diferentes polígonos podem corresponder à mesma superfície de translação por exemplo cadê a minha figura aqui eu posso perfeitamente chegar aqui e cortar a superfície por esse por esse segmento corto pego esse triângulo que está aqui e colo aqui tiro daqui e venho para cá em termos de superfície eu não fiz absolutamente nada porque esse A aqui já estava identificado com esse A já estava colado eu só estou representando a mesma superfície de maneira diferente está certo? um toro a gente representa assim mas nada nos impede de cortar esse triângulo e colocá-lo e colocá-lo aqui e isso é o mesmo toro isso é identificado com isso porque os dois resultaram de cortar pela diagonal está certo? então quando você vê o fluxo do taxe melhor agindo na representação da superfície por meio de um polígono ele é meio sem graça mas se você pensar que você tem o direito de cortar e reorganizar os lados do polígono na mesma superfície aí o fluxo começa a ficar mais interessante tá? ou potencialmente mais interessante a relação com a renormalização do Rosivitz é que essa aplicação no nível dos intercâmbios de intervalo pode ser expressa a partir de uma transformação do pão-carre daquele fluxo pode ser escrita como relacionada com a transformação do pão-carre daquele fluxo então deixa eu dizer algumas coisas interessantes que o fluxo do Tachmiller faz primeiro ele preserva preserva uma medida de volume natural canônica em no espaço das superfícies de translação o seu domínio nas coordenadas que eu utilizei lá lambda e e tal e pi essa medida de volume é contagem medida de contagem vezes d lambda vezes d tau eu já escolhi as coordenadas de modo a simplificar a forma da expressão da medida de volume da forma de volume nessas coordenadas cada componente conexa deixa eu dar um nome a isso aqui T cada componente conexa de T tem volume infinito tem uma pequena trapaça que eu estou fazendo aqui que é a seguinte se você tem uma superfície de translação se você multiplicar por um outro dia ela continua sendo uma superfície de translação então para simplificarmos um pouco a nossa vida e o fluxo preserva a área total porque essa matriz tem determinante 1 então nós podemos no lugar de olhar todas as superfícies de translação olhar só as que tem área 1 porque as outras o que acontece depois é toda uma questão de escalonamento então aqui eu já estou intersectando com superfície de translação com área igual a 1 a área é uma espécie de energia nesse contexto aqui notavelmente esse volume é conhecido tem um teorema de Esky Nockham Koff e Pandaria e Panda que calcula dá o valor exato de cada um desses volumes aqui para as diferentes componentes conexas mas o importante não é isso o importante é que isso é outro teorema é um teorema de Maser e Witt o fluxo do Tachmüller é ergódico em cada componente conexa ergódico com relação à medida do volume em cada componente conexa do espaço da superfície de translação então aquela ideia de que parece que o polígono vai ficando cada vez menor e não acontece nada só vai ficando mais baixinho e mais longo não é o que acontece pelo contrário quase ergódico em particular implica que quase todas as trajetórias são densas na superfície de translação então você começa com quase qualquer superfície de translação aplica o fluxo do Tachmüller e aplicando o fluxo e manipulando os lados você pode trazê-lo arbitrariamente perto do ponto de partida em particular é parte desse teorema aqui de fato esse teorema é uma peça central na demonstração de que quase todo o intercâmbio de intervalo é unicamente ergódico essa é a peça central bom o Witt também provou que provou um pouco mais provou que de fato é essa frase toda aí é o fluxo o fluxo do Tachmüller é misturador é mixing em cada componente ergódica em cada componente conexão do espaço misturador significa em termos intuitivos significa que se você atentar se você der alguma informação sobre como o sistema começou em qual região do espaço o sistema começou essa informação vai se tornando inútil pouco útil à medida que o tempo passa porque o sistema vai esquecendo onde começou é mais uma outra maneira de falar de comportamento caótico é uma perda de memória do sistema a informação sobre onde você começou se torna cada vez menos informativa à medida que o tempo passa e é interessante saber também com que velocidade isso acontece se isso é um processo rápido ou lento e aí temos mais um teorema do Arthur do Sebastián Guesel e a do João Christophe que diz que o fluxo de Tachmuller é exponencialmente misturador em cada componente conexão de T quer dizer você me dizer que você começou com uma polígono que tinha mais ou menos esse aspecto rapidamente em tempo exponencialmente pequeno se torna pouco não informa mais como é que o polígono se parece em linguagem um pouquinho mais técnica o que eles provam é que o fluxo de Tachmuller tem decaimento exponencial de correlações tomando como espaços observáveis o espaço das funções das funções Hilder bom para encerrar eu vou só mencionar esse teorema de 2006 e o último teorema é o resultado meu com o Arthur creio que é até um pouquinho anterior mas foi publicado um pouco depois e diz que os expoentes de Leapunov dos expoentes de Leapunov não triviais do fluxo de Tachmuller eu disse há pouquinho que esse fluxo de Tachmuller não é exatamente o mesmo que vocês encontram no livro de superfície de Riemann a diferença é que nós aqui estamos falando de superfície de translação e normalmente a teoria de estruturas conformes está mais interessada em diferenciais quadráticas então existe um primo desse fluxo de Tachmuller que é definido no espaço de diferenciais quadráticas e esse teorema foi estendido para esse primo pelo Arthur junto com a Maria João Rezende então os expoentes Leapunov não triviais do fluxo de Tachmuller são todos distintos bom, por que não triviais aqui tem um todos esses objetos aqui estão carregados de estrutura por exemplo o fluxo de Tachmuller preserva a área da superfície e também preserva o volume no espaço das superfícies há uma porção de simetrias e isso em particular implica o seguinte que o fluxo de Tachmuller tem expoentes da seguinte forma quando se olha superfícies com o gênero G existem 4 G expoentes que podem ser escritos dessa forma são 4 G agrupados em quartetos e depois existem mais alguns expoentes que são todos iguais e são em número maior igual que 0 depende também de qual componente conexão você está então esses aqui não tem nada que você possa fazer eles são mais ou menos um mesmo e não há nada que possa fazer o que a gente diz aqui esses são todos distintos e são distintos daqueles tanto que Ni1 é maior que Ni2 maior que NiG maior que 0 enfim isso aqui são esses aqui que eu estou chamando de não triviais e então os expoentes são são todos distintos isso não foi um curso sobre fluxo de Tachemula evidentemente demora um pouco mais para apresentar as noções com com um mínimo de honestidade intelectual mas espero ter passado um pouco um pedaço do trabalho no qual o João Christoff teve interessado e também do modo como ele abordava ele teve certamente outras motivações vindas da análise complexa mas enfim não dá para falar de tudo obrigado aplausos Obrigada.